E aí, galerinha de cowboy! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Tá todo mundo de boa na lagoa? Hoje eu estou aqui para contar pra vocês sobre o livro O Bebê de Rosemary, do Aaron Levine. Eu não sei se é assim que fala o nome, mas eu tô falando desse jeito que eu acho que é o certo. Se não for, vocês me corrijam aqui embaixo, ok? Esse vídeo vai ter spoilers, então eu vou falando pra vocês que vai ter spoilers, pra vocês depois não ficarem brigando comigo que eu não falei que tinha spoilers, sendo que teve spoiler. Ok? Ok. Eu vou contar a piada interna, que todo mundo quer saber. Na verdade, gente, depois eu parando pra pensar, a piada não tem nada de engraçado. Mas é porque é um negócio muito interno do meu serviço que a gente acha engraçado. E por isso que eu dei risada no meio do vídeo. Não que eu seja uma louca que estava rindo no livro de terror, tá? É porque algumas partes eram engraçadas. Porque querendo ou não, esse livro... Depois eu parando pra pensar, eu pensei, nossa, isso é muito tenebroso. Por que eu estava achando graça? Mas era porque no calor do momento, como eu tinha falado pro pessoal que eu tinha comprado esse livro, a gente tirou mó sarro. Então, eu já estava nessa vibe de pude achar sarro na história. E por isso que acabou acontecendo que deu sarro na história. Mas a história é bem tenebrosa. E eu vou contar pra vocês o que acontece nessa história de O Bebê de Rosemary. Um livro bem antigo, é um filme bem antigo. Minha mãe já assistiu O Bebê de Rosemary. Tanto que foi assim que a gente começou o assunto lá no meu serviço, sobre O Bebezinho de Rosemary. Por isso que eu falo Bebezinho de Rosemary, vocês dão risada, né? Mas vocês vão entender o porquê por conta da piada, tá bom? No livro, nós vamos conhecer a Rosemary e o seu marido, Guy. O Guy, ele é um ator e ele tá tentando de tudo pra poder firmar a sua carreira. Então, eles vão mudar de cidade, vão mudar de condomínio. E a Rosemary, ela tá muito esperançosa, porque os dois querem ter muito, ter um filho. Então, eles estão tentando construir a sua família. Mas ela não espera pelo que está por vir no meio de tudo isso. Ela fica meio assim no começo, depois ela acaba ficando bem feliz da sua mudança. Então, ela já vai logo conhecendo os vizinhos. Porém, ela já começa sabendo que coisas meio estranhas acontecem naquele condomínio. Logo de começo, ela não liga muito pra isso, não. Até ela ver com os próprios olhos. Porque logo no começo, logo quando eles chegam lá, já acontece uma tragédia. Eles ficam, meu Deus do céu, será que é isso que nos espera por aqui? A Rosemary vai acabar conhecendo uma das vizinhas super doce, super amigável, super carinhosa. Só que ela tem um jeitinho meio estranho. E as coisas que ela meio que fala que acontecem, a Rosemary fica meio em dúvida. Fica meio... Acha muito estranho. Então, o outro casal que mora junto com essa menina, fala que... Meio que percebe que ela falou demais. Então, no outro dia, essa menina acaba cometendo suicídio. E então, ela fica impressionada. Ela não sabe o que está acontecendo. Por que que a menina cometeu suicídio assim do nada, já que parecia uma menina tão doce, tão carinhosa e tão de boa. Então, o casal que morava com ela, pega e fala que ela era uma menina muito solitária. Que ela tinha depressão, que ela tinha sérios problemas psicológicos. E havia algumas semanas que ela não estava muito bem da sua depressão. Estava bem depressiva. E isso ocasionou dela ter cometido suicídio. Porém, a Rosemary acha essa história muito estranha. E começa meio que a se perguntar o que realmente está acontecendo. E ela quer ir embora dali. Porque ela fala, não, desse jeito eu não tenho como ficar aqui, gente. Como assim? Um monte de tragédia acontecendo. A menina que estava aqui comigo ontem, super de boa, de bom coração. Acabou cometendo suicídio. Tem alguma coisa errada nessa história. E aí, é onde a gente vai adentrar um pouco mais na história desses vizinhos da Rosemary. Já que eles são meio sombrios, meio macabros, meio uma coisa muito louca. Mesmo assim, Rosemary, ela acaba escutando uns barulhos muito estranhos durante a noite. Ela não consegue dormir, fica muito perturbada. E fala que aquele lugar tem alguma coisa estranha. Ela não gosta muito do que está acontecendo ali. E acaba ficando com muito medo. Mas o Guy, seu marido, acaba acalmando ela. Ela falando que é pra ela ficar bem. Porque nada de ruim vai acontecer com ela. Então, o casal Minnie e Roman, que é esse casal bem estranho que morava junto com essa menina. Eles vão acabar passando muito tempo cuidando da vida da Rosemary, digamos assim. Mas, principalmente, eles vão se aproximar muito do Guy. Muito mesmo. De uma forma até meio estranha. Então, o Guy acaba conseguindo o emprego dos sonhos na Broadway. Então, tudo parece flores pra ele, pra Rosemary. E a Rosemary acabou engravidando, já que era uma coisa que ela queria muito. Só que, no meio de tudo isso, a Rosemary, ela meio que não entende muitas coisas. Por quê? No dia que ela acabou engravidando, nesse dia ela tinha ido almoçar na casa desses idosos, a Minnie e o Roman. Depois, eles voltaram, assim, um pouco alterados, depois de ter bebido. E ela fala que não se lembra de ter tido relações com o seu marido, com o Guy. Então, ela só tem apenas alguns reflexos do que aconteceu naquele dia. Porém, quando ela vai questionar o Guy sobre isso, ele fala que tava tudo certo. Que os dois acabaram... Tavam muito alterados. E os dois acabaram tendo relações e tudo mais. Mas a Rosemary achou muito estranho, porque ela tem pequenos flashes daquele dia. E ela fala que ela viu outro tipo de coisa naquele momento. E que não lembra de Guy estar com ela naquela noite. E Guy fala, não, tá de boa, era eu lá, entendeu? É nóis, tudo bom. Primeiro que você não pode fazer, né? Mesmo que seja sua mulher com ela dormindo, Guy. Então, assim, já começa uma coisa estranha aí, né, amigo? Vamos lá. Depois que o Roman e a Minnie ficam sabendo que ela tá grávida, eles começam a meio que mimar ela, ficam em cima dela. Só que essa gravidez tá acontecendo algumas coisas muito estranhas. A Rosemary começa a se sentir extremamente estranha por conta dessa gravidez. E o Guy tenta proteger ela de tudo, até mesmo do seu médico. Porque ela começa a sentir que ela tá perdendo peso. Ela começa a sentir umas pontadas na barriga, que não é uma coisa muito normal. E coisas muito rápidas começam a acontecer dentro dela. E ela acaba falando que tá se sentindo estranha, que sente que aquela criança tá sugando ela por dentro. Literalmente. E ela acaba tendo uns desejos muito estranhos. Ela acaba tendo o desejo de comer carne crua. Então, tem algumas cenas que são bem pesadas, assim, da Rosemary comendo a carne, assim. Eu já sou uma pessoa que eu tenho nojo de carne. Agora, imagina a carne crua. Nossa, que nojo, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero imaginar isso na minha vida. Eu já pensou um dia que eu fico grávida com vontade de comer carne crua? Ah, credo. Mas aqui, mas era carne sangrenta mesmo, um negocinho. Ah, que nojo. A Rosemary começa a achar isso muito estranho. Ela tá perdendo muito peso. Ela tá ficando muito fraca, muito frágil. E ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha no meio disso. E sim, tem uma coisa estranha nisso. E ela começa a perceber isso depois que ela conversa com as suas amigas. E elas falam que, depois que ela conversa e percebe que ela tem que ir ao seu médico pra saber o que realmente tá acontecendo. E ela ali pega uma mentira do Guy. Então, ali é onde ela vai começar a desconfiar de tudo que tá acontecendo, dessas coisas estranhas. Ela vai lembrar, vai ter os pequenos flashes na cabeça dela do que aconteceu naquela noite em que ela engravidou. Então, ela vai começar a pegar essas mentiras do Guy. E ela vai até o seu médico. Mas, quando ela... Depois, no outro dia, ela fica sabendo que o médico morreu. E ela não sabe como isso aconteceu. Ela entra em contato lá com a secretária dele. E ela simplesmente fala que ele acabou falecendo, teve um infarto. E que ela tinha que ir lá pegar um livro. Porque, antes dele realmente falecer no hospital, ele fala que a mulher tinha que entregar isso pra Rosemary. E é um livro sobre seita, sobre pacto, esse tipo de coisa. E ela começa a ficar desesperada. Ela não sabe o que fazer. Mas, começa a juntar os pontos, a ligação em si. Nisso, ela acaba tendo a criança. E, no dia que ela tem a criança, o bebê é tirado dela. Então, ela começa a ficar desesperada. E eles falam que a criança acabou falecendo. E tudo isso que aconteceu. Então, ela passou por tudo aquilo pra nada. Porque, realmente, a criança faleceu. E o Guy não parece estar muito traumatizado com isso, não. Ele tá meio normal. Ah, a gente tenta de novo depois. Aí, ela, quando volta pra casa, começa a escutar choro de criança. Choro de criança muito próximo. E ela fala, gente, tem alguma coisa errada nesse rolê aqui. O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus? Eu ia entrar em desespero já. E, quando ela chega na casa dos vizinhos, os vizinhos estão lá com a criança. E, quando ela olha aquela criança, é uma criança um pouco diferente. Digamos assim, porque ela tem garras, então, tem umas orelhas. E ela acha muito estranha aquela criança. Mas, ela sabe que aquele ali é o seu filho. Que foi aquela criança que saiu de dentro dela. Falam que utilizaram ela. Uma coisa satânica. É satânica? Eu não tô sabendo encontrar a palavra certa. Vocês colocam aqui embaixo. Mas, é um ritual satânico. Algo assim. Aí, eles fizeram um negócio assim. E falaram que aquela criança seria a criança de Satã. Então, no final do livro, eles ficam, tipo, Viva Satã! Aí, você fica meio assim, meu Deus, que coisa louca. O que que tá acontecendo? É um livro bem pesado. Então, assim, eu nunca vi o filme. Minha mãe fala que o filme é bem tenebroso. Eu nunca assisti. Quero um dia pegar pra ler, assim... Pra ler, não. Eu quero pegar um dia, assim, pra ver. Pra ver o que que eu vou achar. E aí, eu posso voltar pra vocês e comentar sobre o filme, se vocês quiserem. Mas, eu não sei se eu vou ter coragem, não, de ver, tá? Já foi muita coragem de ler. Com toda a piada interna. Se for agora pra você... Pra eu ver o filme, eu acho que eu vou ficar meio com medo mesmo. Então, eu acho que talvez isso não aconteça. Mas, a gente não sabe, né? Vai que me dá louca. E amanhã eu pegue pra ver o bebezinho da Rosemary. Pode ser. A piada interna, que não é nada engraçado, na verdade. É mais uma coisa nossa do serviço. Porque, assim, nós que trabalhamos nessa área da saúde, assim, farmácia, né? Hospitais. Tem momentos da nossa vida que a gente fica meio já pancada das ideias, entendeu? Isso é normal, tá? A gente fica meio pancada, assim, das ideias, entendeu? Eu já não sou uma pessoa muito normal, então não tem nem o que dizer. Mas, tem momentos que a gente começa a ficar meio já surtando das ideias, entendeu? É uma coisa muito complicada. Só quem trabalha, só quem viveu sabe, Gabi. Só quem viveu sabe. Então, é bem isso mesmo. Eu não tenho uma amiga de trabalho nossa, né? A B. Então, ela é uma pessoa muito querida por nós. Então, às vezes, a gente tinha um sarro, assim, sabe? De todo mundo, em geral. E a gente tinha um sarrinho, assim, dela. E aí, teve um dia que a gente tava, tipo, muito, assim, louco. Um dia que a gente tava muito, assim, sobrecarregado. Muitas coisas. Foi um dia bem pesado. E a gente tava tentando dar risada das coisas. Pra poder, né, acalmar o dia. Deixar o dia mais leve. E acabou que a gente entrou no assunto de filmes de terror, por algum motivo. Tanto que a gente tem outras piadas internas, como a mão que balança o berço. A sombra e a escuridão, entendeu? Então, é várias coisas, assim, de filmes de terror. A gente inventa umas coisas... Tipo, a gente inventa lógica em umas coisas que não tem lógica, sabe? É uma coisa, assim, muito louco. A Bezinha tava lá e a gente chamava ela de Bezinha. A nossa outra colega de trabalho chamava ela de Bebê. E nesse dia... Bebê, mas tipo, pra tirar sarro, entendeu? Bebezinha. E nisso, eu não sei o que a gente tava falando. Que acabou falando, ah, o bebezinho de Rosemary. E aí ficou esse negócio do bebezinho de Rosemary. Porque a gente fala que nos momentos que a gente tá meio doido, assim, nos momentos meio assim, a gente fala, ah, o bebezinho de Rosemary, entendeu? Tipo, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Igual a minha mãe. E a minha mãe deu uma piada interna com a mão que balança o berço. Mas, tipo assim, é uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Então, a gente faz a tragédia, a nossa risada. Entendeu? Então, não tem nada a ver essa história. Aí, aí ficou o bebezinho de Rosemary. E aí, ficava, ah, bebezinho de Rosemary, bebezinho de Rosemary. E ficou isso, entendeu? Tipo, não tem graça nenhuma. E quando eu comprei o livro, aí pronto. Aí que foi sarro mesmo, o bebezinho de Rosemary. Entendeu? Por isso que quando eu li o livro, eu lembrava das nossas piadas, dos nossos sarros, dos momentos que a gente tentava descontrair. Momentos tensos que a gente tentava descontrair com títulos de cinema que não tem nada a ver. Entendeu? Às vezes a gente tá falando do Dight Vader, sabe? É uma coisa assim. A gente faz uma ligação, umas coisas que não tem sentido. Que só a gente vivendo lá no dia a dia sabe. Então é isso. Essa era a piada interna, que não tem nenhuma piada. Vocês realmente não vão nem entender e vão me achar uma louca. Bom, eu louca já sou mesmo comprovado, então tá tudo certo. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe de dar um like pra mim, que me ajuda muito na divulgação deste canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!